Bom dia a todos, eu sou Leandro Gomes, aluno de fisioterapia do sétimo semestre pela Universidade de Brasília e também sou membro do grupo de pesquisa em plasticidade musculotendine. O título do meu trabalho é Adaptações agudas à arquitetura muscular do quadríceps femoral durante contração voluntária isométrica máxima e durante contração isométrica focada eletricamente. Bom, pra começar vou fazer uma breve introdução sobre o meu tema, que é sobre a estimulação elétrica neuromuscular, a NMS, que é uma ferramenta que promove a ativação de nervos motores periféricos para produzir a contração muscular. E nos últimos anos ela vem ganhada atenção por servir como mecanismo de treinamento de força para indivíduos e atletas saudáveis, uma vez que seu uso a longo prazo pode fornecer adaptações musculares semelhantes ao treinamento voluntário de força. Bom, e além disso, um dos fatores que influenciam diretamente o poder de um músculo em gerar força é a sua arquitetura muscular, uma vez que a hipertrofia é acompanhada de um aumento do ângulo de pernação, do comprimento fascicular e da área de secção transversa. E na prática clínica, o quadríceps femoral é um dos grupamentos musculares em que mais se utiliza NMS. Entretanto, durante uma sessão de NMS sobre o quadríceps, na maior parte das vezes o posicionamento dos eletrodos ocorre sobre os pontos motores do vasto medial e do vasto lateral, considerando esta como a melhor estratégia para a obtenção de torque máximo evocado. No entanto, não há estudos disponíveis para determinar se o vasto lateral e medial, por serem estimulados diretamente durante uma sessão de NMS, apresentam maiores adaptações arquiteturais que o reto femoral, o outro músculo superficial do quadríceps, o qual não é imediatamente estimulado por um eletrodo fixado sobre ele, bem como o vasto intermédio, o componente profundo do quadríceps femoral. E essa pode ser uma prática que resulte em ganhos desproporcionais de hipertrofia. Bom, e nesse sentido, o objetivo do meu trabalho é investigar as adaptações do quadríceps femoral durante a aplicação de uma sessão de NMS comparada a uma sessão de contração voluntária isométrica máxima, utilizando a convencional posicionamento de eletrodos sobre os vastos. Bom, participaram do estudo 20 Homens Saudáveis e trata-se de um ensaio crossover randomizado e cego, em que os procedimentos ocorreram em duas visitas separadas por um período de sete dias. A primeira visita era a familiarização dos participantes com os procedimentos da pesquisa, em que foram emitidas adoráveis de caracterização, arquitetura muscular em repouso, e foi testada a tolerância à eletroestimulação durante o torque evocado eletricamente. Os indivíduos foram posicionados na posição sedestada no dinamômetro isocinético, e antes do início de cada sessão era realizado um aquecimento de seis contrações, isométricas submáximas. E outras duas contrações voluntárias máximas, com descanso de dois minutos entre elas. A segunda visita era o período de intervenção, em que todos os indivíduos foram submetidos a oito contrações invocadas pela NMS e oito contrações voluntárias máximas. A obtenção do ângulo de penação e do comprimento fascicular foi feita utilizando um aparelho de ultrassonografia, e para cada componente muscular, dois vídeos foram obtidos. Bom, em relação ao comprimento fascicular, houve uma interação entre músculo, retofemoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio, tipo de contração, serenemesa, CV e M, e intensidade, repouso e contração, para o comprimento fascicular verificado pela nova 3A. Bom, e como podemos observar, a figura mostrou diferenças significativas entre o repouso e contração invocada eletricamente para o músculo vasto medial apenas, enquanto que não houve diferenças significativas para os demais músculos em contração voluntária ou evocada. Entretanto, como a gente pode observar nessa tabela, a ANOVA demonstrou que o vasto intermédio foi o único músculo que teve seu comprimento fascicular aumentado, do repouso para a contração eletricamente evocada. E em relação ao ângulo de penação, ocorre um aumento do ângulo, independente do tipo de contração, como podemos observar nessa figura, para todos os componentes do quadriceps femoral. Bom, então, os principais achados desse estudo incluem que o posicionamento de um eletrodo de superfície sobre os músculos vasto do quadriceps femoral não exerce influência sobre adaptações agudas do ângulo de penação destes em comparação aos outros componentes, que são indiretamente estimulados pela corrente elétrica. O comprimento fascicular do músculo vasto medial sofre significativas modificações durante o uso de NMS em comparação à contração voluntária. O comprimento fascicular do músculo vasto intermédio não é afetado pelo uso de eletroestimulação e o ângulo de penação é alterado durante a contração muscular, seja ela durante CVM ou NMS, uma vez que não há diferença significativa entre as duas. Muito obrigado pela sua atenção!